É um sucesso também em todo o Brasil Vem aí, Jairzinho e Simbolinho Pode cantar com eles, hein? Pode cantar, todo mundo! Não adivinha, tem na terra e tem no mar Vai no tempo, vem no vento, tenta adivinhar Tem na luz, tem no som, no céu, no ar Tem que ter, não pode faltar Adivinha, tem nas flores e no luar Tem nos bichos, tem nas cores, tenta adivinhar Tem na voz, nas canções, todo lugar Tem que ter, não pode faltar Coração, quando tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Fica em paz Coração, que não tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Nem é mais Coração A tipinha tá na cara e no olhar Tá no riso e o sorriso pode revelar É assim, faz sorrir É assim, faz sorrir e faz chorar Mas tem que ter e não pode faltar Coração, quando tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Vive em paz Coração, que não tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Nem é mais Coração, quando tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Vive em paz Coração, que não tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Nem é mais Coração Coração, que não tem, tanto faz Coração, que não tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Ele é preto Vive em paz Coração, que não tem, tanto faz Coração, que não tem, tanto faz Ele é branco, ele é preto Nem é mais Coração, que não tem, tanto faz 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 Vão ver, vão ver Eles vão responder Estão namorando? São amigos? Tem certeza? Eu acredito em você Muito bem Obrigado, Jairzinho Um beijo, Simoninha Maravilha